Olá, minha bela flua de lótus. Sai daqui, Eddie. Eu não estou com bom humor para aguentar as suas chatices hoje. Ué, por que a minha bela flua de lótus? O idiota do troll sujou o meu quintal todinho e agora eu tenho que varrer toda a sujeira que ele fez. Se você quiser, eu posso varrer a sujeira que o troll fez no seu quintal. Sério, Eddie? Você faria isso por mim? Sim, mas só se você me der um beijo depois de eu varrer. Está bem, Eddie. Fazer o que não é, só que na bochecha, viu? Bom, é melhor do que nada, não é mesmo? Realmente não sei como você vai varrer essa tralha toda, Eddie. Vai demorar horas para você limpar toda essa porcaria. Prontinho, minha bela flua de lótus. Terminei. Já, Eddie? Nossa, sinto até pena de só te pagar com um beijo na bochecha. Você pode me pagar com um beijo na boca. Não é tanta pena assim, Eddie. Hoje é o dia mais feliz na minha vida. Só por causa de eu ter te dado um beijo na bochecha, Eddie? Eu hein? Eddie, você me pedia para sujar o quintal da vadia da Rosia e você varrer a sujeira para ganhar beijos dela é a ideia mais idiota que eu já ouvi. É porque você não sabe como são doces os beijos da Rosia. E eu nem quero saber. Que nojo. Eu até perdi a vontade de sujar o quintal da vadia da Rosia. Zacanagem, troll. Volte aqui e suje o quintal da minha bela flua de lótus. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?